O Pala vai andar mais rápido que o Chevette. Ô Jackson, eu tenho uma estratégia aqui. A gente vai participar do shootout, chega aí o Enzo. Eu já tenho uma estratégia traçada, apagada o Enzo. Qual é? Eu vou colocar aí de castigo no banheiro. Você está de castigo, você vai pro banheiro. E você não vai correr, eu vou correr, eu vou ganhar por W.O. Não, e eu vou fingir um desmaio, né? Mas é o seguinte, tem como dar um pix a mais aí pro preparador tirar a pressão do Chevette? Vai morrer tentando. Porque eu posso... Posso... Eu só simulo o desmaio. Posso... Posso... Eu... Boa! Boa, a produção me deu uma aqui, ó. Pode escrever aí, ó. Opala... Vai andar mais... Não, olha pra ele, olha pra mim. Opala vai andar mais rápido que o Chevette. Tá bom. Esquece esse negócio de Chevette. Rodrigo, vem no seu nome de peste pela ultimana? Você está me botando na cilada, né? Cara, eu... Aí eu deixo... Quatro e seis. Ó, eu sempre falo o seguinte, eu estou... Igual a gente começou lá no começo, eu estou aprendendo. Por isso que eu estou falando. Então, deixa com os caras que é grande. Tá, mas aquela vez... Tipo assim, ó. Há um ano atrás... Deixa com o Celso, deixa com o Israel. Deixa com o Cris, deixa com o pessoal. Meus amigos, é de vocês aí, é encrenca. Não é minha, não. Com certeza. Deixa eu falar pra vocês... A missão é dos seis. A missão é deles. Um ano atrás, quando você foi no programa, eu falei... Sonho em entrar no 4-9, 4-8. Só era os quatro, não? Na semana seguinte, ou seja, quatro dias depois, você entrou. Falta quatro dias pra Speed Cup. Pô, ela... 4-7 ou 4-6? A história se repete. Cara, é assim... Entendeu? Eu sempre... É assim... Eu sempre... Eu sempre peço pra Deus, a primeira coisa é me proteger, né? Que não aconteça nada, pra proteger todo mundo, que não aconteça nada com ninguém. A gente sabe que é um esporte de risco, que pode acontecer um acidente e tal. Cara, eu, assim... Eu vou estar feliz com 4-7, com 4-6, com 4-8, com 4-9, com 5-0. Assim, eu vou estar feliz. Eu falei assim, a gente tá aprendendo, tamo evoluindo. É... Eu não. Assim, vai dar tudo certo. É que você é menino novo, Bruno. Ainda tem que... Não, eu sou cobrado por você, cara. Aguentar... É assim... O pessoal que é mais novo, eles são mais... Mais angustiado pra ter resultado mais rápido, né? A gente que tem já uma certa experiência, a gente vai... A gente sabe esperar o momento certo e sabe... Tudo tem seu momento e tudo... E tu vai... Mas repetindo. O negócio pra... Agora, pra bater esse negócio do Chevette, a responsabilidade é dos caras aí. É do Celso, do Israel, do Cris... Mas você acabou de falar no começo do programa que você quer inquinar o Chevette. Não, mas a gente vai. Os Opalas. Ah... Os Opalas. Não, eu... É o Opala Rufino? O Rufilin? O Rufilin? O Rufilin vai, vai. Ele vai chegar devagarzinho. Depois eu repito a história que eu tava contando. As notificações... O Rufilin vai, vai. As notificações... O Rufilin vai, vai.